Ô papai, aceita aí papai. Bora, 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 bora. Nossa. Olha a tropa. Essa tropa sempre para tudo na... Olha a tropa. Vai ser... Vai ser agora. Por que nós é aqui? Ai. Não joga nem. Tá aqui, ó. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KDROP, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KDROP tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no KDROP e preencher o formulário que tá na descrição concorre a nada mais, nada menos que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, essa mesmo, no Counter Strike 2. Uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém, o mesmo cupom do SEMPRE. KDROP.com segue a caldo do cachorro. KDROP.com segue o link da descrição. E aí, vamos? Vamos manter. Vai. Então vamos, vamos, puxa fundo aí. Vamos passar a varanda, passar a varanda aí. Passar a varanda aí. Tá bom, tá bom. Tô marcando o meio. Tá bom, tá bom para passar. Carro, 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 tem carro. Já tem meio, tem mais meio galera. Ah, morri pessoal. Nossa, legítimo, hack. Primeiro hack da S3. Toma. Ó a bomba piscando. Pega a saquinha? Eita. Quantas balas? Doze agora. Nossa, já foi meio perto. Você é louco que vai ficar já. Olha ali embaixo, parece que o Rian tá no 4K, né? É, eu vi isso. É o 5K, é o primeiro ace da S3. Será? Pô, essa C4 tá feia, hein? Ele tinha passado já, mano. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Valeu, valeu. Fundo, 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 fundo. Boa. Boa. Eu vou puxar uma AWP aqui, galera. Ô, Lucas, banga fundo, confia. Bango, bango, bango. Não me trave, hein galera, que eu tô vindo atrás. Vou bangar duas fundas aí. Nossa, que graça. Já entrou, velho. Nossa, o zoom tá estranho, mano. O zoom tá muito alto da AWP. Ó, tem que ver isso. Tem que ver isso. Boa. Boa. A costa é minha. CT. Polex, cuidado, Polex. Boa, Polex. Mano, posso ver o TK como tá, né? Se percebeu o barulho. Meio, meio, meio. Meio, galera, meio, meio, meio. Eita. Primeiro TK da Source. Tá fudendo, fundo da puta, quando ele pega! Você tá fudendo! Ô, Lucas, bora de terror moça. Por baixo lançou, morreu. Avançou, avançou fundo. Avançou fundo, tá com a bomba, avançou fundo, tá com a bomba. Avançou fundo, tá com a bomba. Faltou ganhar fundo, rapaziada. O cara do fundo já não tá mais aí não, a MW. Ele rushou fundo e foi pra varanda, tá ligado? Vamos botar varanda. Ele não tá mais aí não. Faz isso comigo não, velho Caraca, tá nascendo o maior coach do Brasil nas Forças 2 Olha o escuro baixo, ele escuro baixo, ele escuro baixo aí, galera Felipe, tudo aqui, tudo aqui Vai mais uma, Felipe O Felipe era que queria arma ainda Caraca, eu não trajei as características de gol, o primeiro pegou Foi uma loucura de sangue, velho Vamos, vamos, vamos Desmocou errado, desmocou errado O que é isso? Batei Vou plantar pra varanda, família Tomei um no scope Que isso, a... Caraca Caraca Olha os dois aí embaixo Olha os dois aí Relaxa Valeu Ele cagou muito na gente Olha o escuro baixo, Felipe Eu tenho flash aqui Faz Tava lá, tava lá No cantinho já Tem porta, tem porta Esquerda, esquerda Mais um base Tá, 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 tá Tomou muito da base Porta e buraco Porta e buraco Tá, vou clicar, vou clicar e vão vir Aí, pulou Bate-se logo, antes quando eu chego Batou Um x1 Nossa senhora Mano, o som tá muito bom Tá muito bom Felipe, me dá bomba aqui Pra você não ficar afastado do quadro Bangei uma meio Vou juntar com vocês lá Caraca, moleque Bangei, galera Vira, vira, vira Vira, vai Vira, vai, vira Que isso, mano Bocai varanda, vou botar pra varanda, tá Vem varanda Vem varanda Vem varanda Varanda, varanda Nossa, me cagou Minha doce Boloto, vem lá, varanda Fundo, matei Varanda, minhada É o último Boa, colegas Vamos 10, vamos 10, vamos 10, rapaziada 10, o pistol Lindo, boa Onde você vai bangar, onde você vai bangar Ai, batei em mim Vamos ganhar, sem troca Matei Boa Tem bang aqui, tô na boca do meio Pode fazer Pode ir, pode ir Tá meio Meio A tropa do calvo É o calvo Bang fundo, tem bang fundo Bang fundo, bang fundo Tudo fundo, tudo fundo Todos fundo, todos fundo Pode ir, pode ir Que é todos fundo Joga, Falex Falex, joga, rapaz Nossa Mano Eu tirei muito Tá bom, tá bom, tá bom Linda, maravilha Galera, o pistol que a gente precisava Ó, 1B, 1,5, 3A Sempre respawn Amado, dog Banguei meio, banguei meio Passou a varanda Passou não, passou não Boa Mano, tem de nada Mas, GG, é isso Vamos dominar esse fundo 10 skins mais simples Tão bonitos Desmoquei B, galera Fiz a guerra dentro Deixei você aí Tô com você, MW Relaxa Mano, mano, mano Opa, Alex, cola aqui Rápido Dá um pezinho aqui Eu vi um negócio do trader Que eu queria testar, cara Nossa Funciona mesmo, tio Fica aquele efeito de choque No corpo do cara Vai, retake Primeiro retake da Source 2 Os caras não botaram uma até agora Galera, o negócio com relação O minimapa Percebam que tem uma bola Central ali Entre vocês e o mapa ali É o áudio de vocês, tá Você vai perceber isso? Cara, agora você come o meu mente Pinei um pouco, quem viu Eu acho que eu deitou nesse cara Queimou, queimou, queimou Aí, ó Valeu O cara batia 3 Nossa, essa M4 tá muito louca, velho Que que é isso, mano? Galera, acabei de dar informação aqui no Twitter Qual? É o seguinte Os jump throws não precisam mais de bind Então os jump throws estão Consistentes Se você pular e jogar Provavelmente vai cair certo Vai ser, história a minha 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 Vou passar a varanda, hein? Passar a varanda Eu vou testar agora Paguei só por costas, MW Não sei se tem gente aí Tem meio Onde, onde, onde? Varanda? Varanda Vai ser A, galera? Vai ser A Vai ser A Tá Ai Relaxa, vou Não sei, não sei Estou recarregando Pode ter em qualquer lugar, cara Não jogar nem Tá aqui, ó Boa, vamos Faz jogo esse fadio, tá? Sabe que louco os adesivos do cara, velho Vou bangar lá pra você, Lucas As vezes é a configuração, as vezes é a configuração B tá open, cara, agora que eu percebi Não, o palé que você tá lá Nossa senhora Ah, eu vou pegar uma fundo pra você abrir, confia Boa, acabou Acabou, hein, galera Acabou, galera Acabou, galera Nossa, ela tá ali, afinal Olha os homens O que que significa mais vítimas de apertos? Não entendi Acho que é tipo x1, tá ligado? Ou x1 ou tipo clutch Apertos é tipo clutch Mano, eu gostei muito Vocês viram, achei uma game bem deliciosa Sem caô Tchau, tchau 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 Tchau, tchau